3, 2, 7, 1, 6, 4, 0, 0. Hora do leite, bom dia. Bom dia, meus amigos, Gari! Bom, Gari! Tá sumido, Gari! Tá sumido mesmo. É muita correria no trampo, aí não tô pegando espaço. Você falando que é correria, eu até acredito, porque você só corre, né, velho? É, é. Ontem eu treinei pra caramba, depois do trabalho. Ah, eu fui pra academia correndo, na R3, deu 3km 700, e percorri mais 5km na esteira pra 21 minutos, 8 segundos, e voltei correndo de novo, deu 3km 700, total 12,4%. Agora, uma dúvida, você vai correndo na academia, lá você corre e volta a correr. Não é melhor você correr e não ir na academia? É. Só corre sem ir pra academia, não é melhor? É, não, porque eu vou correndo da plantinha pra lá, aí com mais 5km na esteira, que é velocidade. Não, eu sei. Ah, 18 por hora, até 7, 18. Ah, você coloca uma carga de velocidade ferrada. É tipo um HIIT, entendeu? Ele vai dar uma explosão, que você treina várias coisas. Entendi. E musculação, Gari, pras pernas, você tá fazendo? Faz, faz. Faz um negócio com a musculação, pra não fortalecer só. E depois de... Eu posso pegar muito carga de peso pra não ficar pesado. Pra não beijar nada. E depois de todo esse esforço aí, essa correria lá, onde que você relaxa? Ah, e eu tiro um dia na semana pra ir lá na massagem, né? Ah, você tá indo na casa da Mel? Você tá indo na casa da Mel, a gente vai ver se quando a gente vai. Você voltou aí na casa da Mel, então? Sim. É, tem um desenho que eu fui lá, né? Mas a gente programa um dia aí, a gente vai. Você tá com bônus ainda lá ou tá com desconto ou não? Sim, tô lá com desconto. Você conhece? Ele tem o cupom GARI10. GARI10? GARI10. GARI10, aí os homens, quem tiver que vai na casa da Mel, eu falo GARI10 ganha um. GARI10 ganha um desconto. Olha só, velho. Ganha 10 minutos a mais de massagem. Ô, GARI, conta pro Polo Dora, conta pro Polo e pra Raíssa a história do óleo. Eu acho que eles me conhecem. Quando você foi lá e passou um olhinho, como é que? Conta a história aí. Vai, GARI, conta aí. É que eu saí de lá, tá tudo melado, óleo aí, aí eu já peguei o busão e a sandália... Não, mas peraí, 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 conta a história que óleo é esse, quem passa, conta desde o começo. Detalhes, detalhes são tudo. Ah, eu não sei que óleo é não, não vi a marca, né? Não, mas é o óleo da massagem. A massagista passou o óleo de massagem. Eu não sei que óleo é esse aí. Ela beijuntou você de óleo, certo? E aí? Aí eu fui embora, entrei dentro do busão, tudo melado, o copo lumbiano. Aí eu fui ter um passo pra passar pra trás, a sandália escorregou do meu pé, que quebrou a sandália. Ô, louco, carinho. Foi, aí eu peguei a sandália na mão, o pessoal ficou tudo olhando. Desculpa aí, foi mal, pessoal. E ele brilhando. Estou brilhando. Ele sentava no banco escorregado. Aí a gocessor deu risada, uns deu risada, aí... Aí eu sentei no cantinho lá, né? Aí depois chegou no ponto, aí eu desci. Aí desci, cheguei na padaria, comprei outra sandália. Nossa, galera. O óleo da massagem. Mano. E escorregando no óleo. Imagina ele. Cada curva. De regatinha, todo brilhante, assim, reluzente. Todo reluzente. Todo Fred Mercury. Bom, como é que é o nome da moça lá que é o seu crush lá na casa da Mel? Ah, a Joana. Não, não é Joana. Não. Não tem profissional. Chamada Joana, você inventou. Vai, Gari. Fala o nome da moça, direito. Não, eu não sei o nome dela. A Joana. O nome artístico dela é Joana mesmo. Não, o nome do quê? O nome do quê? O nome artístico é Joana. Não perguntei. Não perguntei. Não perguntei. Ai, Gari, você não vale nada, Gari. Ô, Gari, tem piadinha pra nós hoje ou não? Tem uma piada? Pera aí, Dober, tem piada. Pera aí, Dober. Tem piada? Pera aí que o gole vai colocar. Então vai lá. Então se prepara aí, toma um gole, vai. Agora é aí. Piada. Joana. Mano artístico. A Dona Maria, né, estava na casa dela, né? Aí estava lá de boa. Aí o marido dela, aí veio o compadre dela, aí perguntou pra ela assim, ô, Dona Maria, o São Antônio está? Ela falou assim, não, o São Antônio foi pro cemitério. Aí o amigo dela falou assim, o compadre dela falou assim, e o São Antônio vai demorar? Ela falou, eu acho que vai. E ele saiu no cachorro. Ai, que beleza. Que beleza. Ai, meu Deus. Joana. Joana. E aí, meu Deus. E aí